Bom, essa certificação representa o reconhecimento externo de um órgão nacional máximo de acreditação, que é a Organização Nacional de Acreditação, que avalia uma instituição e certifica se ela tem todos os padrões de atendimento seguro nos níveis de qualidade. Esse é o primeiro nível dessa certificação, que já está em curso há mais ou menos, há quase um ano já estão sendo desenvolvidos esses processos e hoje termina com a concessão desse título de acreditação nível 1 da UNA. A Prefeitura é a que determinou que isso acontecesse, porque a Prefeitura tem todo o compromisso com a população de que todos os serviços nas diferentes áreas, em especial na área da saúde, sejam serviços entregues com a máxima segurança e com a máxima qualidade.